Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Antes de iniciar essa videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário. A gente já tinha ficado pendente a parte de mensagens. A parte de mensagens, pessoal, ela é uma sequência de linhas. Eu não vou mostrar até para ganhar tempo, mas eu teria que digitar várias linhas para conseguir exibir a mensagem no navegador. Tá, pensando nisso, antes de corrigir a mensagem, eu vou mostrar para vocês um projeto que é chamado Onifaces. Qual que é a ideia do Onifaces? O Onifaces é uma biblioteca de utilidade para o JSF. Tá, qual que foi a ideia dele? A ideia dele foi assim, o JSF é uma tecnologia até já tem um tempo de vida alto, mas ficou alguns buracos. E esses buracos, geralmente, a gente mesmo acabava implementando. Então, ele identificou essas dificuldades e ele implementou algumas melhorias, coisas que ele acha que faltava no JSF. Tá? Uma das coisas é a parte de exibição de mensagem que eu faço com uma linha só, ok? Tá, então eu vou aprender agora a ativar o Onifaces no projeto. Para isso, vocês vão entrar no site do MVN Repository. Vocês vão procurar o Onifaces, vai ser o único que vai aparecer, clica nele. Vocês vão clicar na versão 3.5 e aí vocês vão clicar no Dependence. Depois vocês vão lá no POM do seu projeto, vocês vão lá no POM do seu projeto e vão colar o Onifaces aqui, ok? E aí ele vai fazer o download desse módulo para o seu projeto, ok? Uma única ressalva, o Onifaces, ele exige que o CDI esteja configurado. E nós já temos ele configurado, ok? Então, se você rodar agora, é bom até rodar a tela. Por enquanto, a gente não vai usar o Onifaces nessa aula. A gente vai só ativar ele. Mas é bom rodar qualquer tela só para ver se vai dar algum erro, tá? Se vai aparecer alguma mensagem azul. Mas se você configurou corretamente o CDI, ele vai funcionar normalmente a tela. Olha o Onifaces aqui, sendo estartado aqui. O Onifaces foi estartado corretamente, ok? Deu certo, então, a configuração do Onifaces para o nosso projeto. Então, na próxima aula, eu vou mostrar como exibir uma mensagem usando o Onifaces. Na verdade, a gente vai usar ele em outras aulas também, porque ele é uma biblioteca muito poderosa. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.